Isso aqui é Sundance, 9 horas da manhã. 15 para as 9 na verdade. E a sala ainda não encheu, ainda não terminou de entrar todo mundo. Olá, seja bem-vindo a mais um dia aqui no Conexão Sundance, aqui no canal do Conacine. Espero que você esteja curtindo essa cobertura. Estamos lá direto de Park City, em Utah. Com Maurício Costa, do blog Razão de Aspecto. Maurício, tudo certo aí? Está muito frio? Tudo certo. Está frio, mas não está... Apesar de estar nevando, não está o frio congelante. Eu estou conseguindo, inclusive, ficar sem luvas aqui. Até deixei eu ir para a neve aqui para o pessoal ver a aglomeração na frente do Egyptian Theater, que é o cinema mais tradicional aqui do festival. O mais antigo e o mais tradicional. Tem uma sessão às 8h30 agora e o pessoal está começando a se posicionar para as filas de espera, para as filas de ingressos que são lá dentro. É uma das filas que eu filmei. Aqui a gente está na Main Street, que é uma... Acho que você colocou naquele vídeo que a gente fez de preparação. Você colocou a foto, né? Deixa eu voltar aqui para o lado de cá para ver a Main Street para baixo. Está vendo aí? Ângulo 360 graus. Isso aqui é a movimentação da galera agora para a sessão das 8h30. Ah, legal. Você ainda vai pegar uma sessão... Aqui agora são quase 8h da noite. Eu agora só tenho... Tentei uma wait list para agora e não consegui, mas só tenho a sessão da meia-noite. The Killing Ground. As Midnight Sessions começam hoje aqui, né? E para as Midnight Sessions, o importante é dizer isso, para as Midnight Sessions eu vou fazer críticas dos filmes exclusivas para o canal do Sim Drive Out. Uma de cada filme. O vídeo diário de hoje já está no ar. Imagino que todos os canais envolvidos vão integrar as suas playlists. Muito bom. E aí hoje como é que foi? Como é que está para você essa experiência do segundo dia? Hoje os filmes estão melhores? Como é que funciona? Ontem foi o primeiro dia. A primeira sessão foi às 5h30 da tarde. E não tinha sessão de meia-noite. As sessões de meia-noite começam hoje, né? Então ontem, na verdade, o máximo que seria possível ver seria três filmes. E teve uma waitlist que eu não consegui via aqueles dois que nós comentamos ontem. Hoje eu finalmente vi o filme do Al Gore, né? Uma sequência inconveniente, continuação de Uma Verdade Inconveniente de 2006. Assisti o filme na sessão das 9h da manhã, lotada num cinema de 1.200 pessoas. Eu, inclusive, fiz os snaps. Os snaps não, né? Fiz as entradas lá no Instagram Stories hoje de manhã, de dentro do Echoes, para falar desse filme. O Al Gore foi ovacionado no fim da sessão, né? Inclusive, hoje era a posse do Donald Trump, então ele deu as alfinetadas lá, né? No Trump que ele tinha que dar. Mas, inclusive, rendeu uma matéria do Conexão Sanders no Correio Brasiliense de hoje. Legal. O segundo filme que eu vi no dia foi o Novichate, que estava em todas as listas aqui, da Rolling Stone, Indwire, do próprio festival, como um dos principais filmes da mostra dramática norte-americana. E o terceiro filme do dia que eu vi, que se chama Axolotl Overkill. Teve alguma experiência fora das sessões que tenha sido interessante aí pra você? Cara, teve. Eu ainda não fui a nenhum seminário, eu vou ter outros horários nos dias livres, mas, inclusive, no vídeo do primeiro dia, que eu imagino que você vai divulgar aí também, eu falei sobre isso. Eu cheguei aqui... Você está vendo? Quem já viu o vídeo do primeiro dia vai entender aqui que eu troquei de gorro. Eu cheguei aqui no primeiro dia, precisava proteger minha cabeça, peguei um gorro aleatório para me proteger da neve. Quando eu fui pegar os ingressos, uma mulher da bilheteria me pegou e me perguntou, e tal, eu, que diabos que está vendo? Aí, estou andando na rua, passa outra pessoa e me pergunta, você é fã dos Patriots? Eu não, eu sou do Brasil. Aí eu estou na fila da sessão, o cara olha, você é fã dos Patriots ou você é de Boston? Eu não sei entender nada. Até que, quando eu cheguei para comprar um café antes de entrar na sessão, as mulheres estavam atendendo e perguntaram a mesma coisa, eu disse que era do Brasil, não estava entendendo nada, Aí, um sujeito disse, não, é que nesse final de semana é o Super Bowl. Nesse final de semana, os Patriots vão jogar o Super Bowl nesse final de semana e as pessoas não gostam dos Patriots aqui em Utah. Aí eu tive, né, tipo, para não ser hostilizado mais na rua, tive que tirar o meu, tive que trocar o gorro aqui, porque a coisa estava ficando difícil mesmo. Não, ó, por exemplo, uma coisa relacionada ao tema dos filmes aqui. O motorista de Uber que me trouxe para cá, para a Park City, tem também lá o Instagram Stories, eu entro no Uber. O senhor é muito simpático, muito legal, ele fez todas as viagens de Uber comigo lá em Salt Lake City, mas aquele americano bem tradicionalzão, assim. Aí ele perguntando dos filmes do festival, eu falei do filme do Al Gore, falou que não gostava do Al Gore, aí daqui a pouco ele pergunta para mim, mas você acredita no aquecimento global? E aí eu, assim, como se diria lá no Rio Grande do Sul, né, me cair os butiá do bolso, entendeu? Como vocês viram lá, que realmente imaginar que existem pessoas que pensam assim, entendeu? Tipo, para mim era coisa da televisão, entendeu? É, você tem que entender que o cara que está aí na neve é difícil acreditar, né, na aquecimento global, você está aí sentindo na pele. É, exatamente, exatamente. É, mas assim, nesse ponto o filme do Al Gore, agora o segundo, é muito bom, é um filme muito didático, é... você chegou a encontrar alguém para bater um papo na fila igual você fez a outra vez, isso aconteceu de novo? Minha primeira premiere é amanhã de manhã, às nove e meia da manhã daqui, duas e meia da tarde aí no Brasil, agora que as premières vão começar. Hoje, na verdade, foi o dia um de verdade, né, que é feriado nos Estados Unidos por causa da aposta do presidente, é feriado todo ano, inclusive, não é feriado só quando tem efetivamente posse, então foi hoje que a cidade lotou, hoje que os principais filmes vão começar a entrar, entendeu? E aí agora, até o dia 28, certamente vamos ter experiências desse tipo. Até porque aqui, ó, o filme brasileiro, ele vai ser lançado aqui no Egyptian, o Egyptian, eu fiz a entrada no Instagram Stories lá, ele não é um cinema muito grande, então, acredita em mim, eu vou sentar ao lado do Calvão Raimond, já estou preparado para isso, sentar ao lado do Calvão Raimond, sentar ao lado do Neymato Grosso, eu vou sentar ao lado da equipe, sentar ao lado do elenco, lá nos lugares reservados, eu vou ficar preparado para a gente poder falar com eles logo depois da sessão. Legal, então vamos torcer para a gente conseguir, e a gente vai se falando então, você tem mais uma sessão aí agora, é isso mesmo? Vai entrar na fila? Não, 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 para essa eu tenho esse passezinho aqui, para todas as sessões, antes de 11 da manhã e depois de 11 da noite, e depois de 10 da noite, eu entro com passe preferencial. Hoje de manhã, eu fiz no Instagram Stories disso, no filme que eu fiz de manhã, que era o filme das 9 da manhã, eu entrei com esse passe, aí eu fico esperando uma salinha, mais quentinha e tal, com o ar-condicionado. Quando você vai para a fila, mesmo que você tenha ingresso, você vai para a fila na neve, como você está vendo aqui, então você não fica na neve o dia inteiro não, se tiver alguém da sua família assim. Não, não, não. Tá, tá legal. Não, mas olha, isso é uma coisa que está bem diferente em relação ao ano passado, ano passado eu vim para cá, a cidade estava tomada de neve, mas acho que em 10 dias nevou 3 vezes. Esse ano eu cheguei aqui e não parou de nevar até agora. Entendi. É para contrariar o agora de verdade, então. Exatamente. Foi porque o Algarve veio para cá. É isso aí. Beleza, então Maurício, valeu de novo pela cobertura. Eu vou colocar assim, a gente tem aqui no canal, se você clicar lá no A Home, tem uma playlist só do Conexão Sanders, de todos os vídeos que são feitos, de todos os blogs, de todos os canais. Então, o seu primeiro dia, o seu dia 1, que você falou dos filmes também, vai estar lá embaixo, e tudo que a gente está fazendo aqui. Eu vou colocar também agora em seguida os seus Instagram Stories. Então, se você não está seguindo a gente lá no Instagram, entra lá em instagram.com.br que você vai poder acompanhar ao vivo. O Maurício está lá zapeando tudo que é possível lá no Instagram Stories. Ele mostra a sessão antes de começar, tem bastante foto da fila, coisas bem interessantes acontecendo. E é isso aí. Então, Maurício, obrigado de novo. A gente vai se falando aí todos os dias dessa sua jornada, e vai colecionando histórias bacanas para a gente contar aí nos próximos dias também, assim como você já está fazendo. Pode deixar. Um abraço, Fernando. Vamos continuar fazendo uma cobertura legal aqui no Conecinho. Falou, um abraço. Tchau, tchau. A gente se vê. E para você, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal do Conexão Sanders. Sete e meia da manhã em Salt Lake City. O dia começa com neve para a gente ir para a Park City e pegar o início do Festival de Sanders, a sessão de abertura é tudo hoje. Antes de começar a viagem de verdade rumo à Park City, próxima entrada de lá nos próximos 45 minutos, uma hora. Agora começa o Festival de Sanders. Se acompanhem com o Conexão Sanders aqui no Conacine e nos outros sites associados. Olá, pessoal. Agora diretamente de Park City para o primeiro dia do Festival de Sanders. já instalado no hotel. Daqui a pouco vou buscar meus ingressos. Vou tentar mostrar tudo para vocês como as coisas funcionam por aqui. Continuem acompanhando. Estamos aqui na fila para pegar os ingressos e os pacotes. Vamos lá. Começando o festival. Devidamente paramentado agora. Correria. Mas vale a pena. Agora estou aqui encarando a segunda fila do dia. e daqui a pouco vamos para a terceira fila que é a fila de entrada. Essas são duas filas só para conseguir pegar os ingressos. Acreditem, nem assim, nem no Festival de Sanders nem no Festival de Sanders a gente escapa da burocracia. Dureza, mas enfim. Agora estão aqui os ingressos, 50 filmes em mãos e agora eu vou começar a falar de cinema. Pessoal do Conacine acompanhando Conexão Sandens. Estou aqui agora dentro do Egyptian Theatre depois da primeira sessão do filme itaalandês Popeye. Conexão Sandens. Aqui estamos nós agora para a fila do segundo filme do dia Workers' Cup documentário sobre trabalho escravo no Qatar na organização da Copa do Mundo de 2022. Vamos ver o que a gente pode esperar. Vem uma olhadinha no pessoal. Pessoal, isso aqui é a fila no Egyptian Theatre para a entrada do Workers' Cup documentário sobre trabalho escravo nas obras da Copa do Mundo no Qatar. Continue acompanhando. Pessoal, esse aqui é o Egyptian Theatre um dos mais tradicionais do festival. Estou entrando aqui para ver o The Workers' Cup e é nesse cinema que vai estrear o Não Devoro Meu Coração filme brasileiro com Kauan Raimond nesse domingo. Voltando aqui depois de um tempinho ônibus do festival. Ônibus de graça em Park City todo mundo saindo da sessão das sessões de meia-noite saindo das festas voltando para o hotel para mais um dia amanhã. Retomando o dia de filmes terceiro dia começando agora no Echo's Theatre aqui na fila esperando para ver Before I Fall. Ao longo do dia mais entrado aqui no Instagram Stories com tudo sobre o Festival de Santos. Indo para o segundo filme do dia aqui no Prospector Theatre sala começando a encher tá começando a entrar né? Agora estão ainda tá esperando a lista de espera daqui a pouco a sala lota. Ok. Bom dia pessoal bem-vindo a Utah vejo essas montanhas maravilhosas 8 horas da manhã me preparando para a sessão do filme do Al Gore exatamente. Morrendo de gripe mas vamos encarar paixão pela cinema aguenta 4 horas de sono. Então pessoal nesse filme como eu tenho o meu passe aqui de entrada eu vou poder esperar um lugar quentinho aqui numa fila preferencial então vai ser melhor do que encarar as filas anteriores né? Isso aqui é o interior do Echo's Theatre. Isso aqui é sandance 9 horas da manhã 15 para as 9 na verdade e a sala ainda não encheu ainda não terminou de entrar todo mundo pra vocês terem uma ideia aqui